Olá meus amigos seguidores da página Lira Notícia no Facebook, também YouTube, Instagram. Meu forte abraço a todos vocês e atenção hein gente, chuva de mais de 100 milímetros aqui no estado do Ceará, aqui no interior do nosso Ceará. 127 milímetros, olha que chuva grande né, nas últimas horas. Aqui no interior do nosso estado, você vai saber mais detalhes agora. Um município que eu já já vou dizer qual é, enquanto isso você vai pensando. Você que ainda não assistiu. Veja só o que aconteceu. Esse município registrou essa grande chuva viu gente, nós acho que tivemos aqui um problema na nossa transmissão. Não deu para entender bem aqui, mas vamos lá. A informação é a seguinte pessoal. Um município aqui no interior do Ceará teve chuva de 127 milímetros nas últimas horas, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEME. A forte chuva que caiu na madrugada, de ontem para hoje, fez estragos e deixou moradores de vários bairros preocupados. Isso no município de Juazeiro do Norte. na região do Cariri, interior do Ceará. Olha só, a água alagou várias ruas e avenidas, destruiu calçadas, invadiu residências e estabelecimentos comerciais no bairro Lagoa Seca. Dava para dizer agora que o nome do bairro é Lagoa Cheia, a partir de agora, né? Veja que situação. Na avenida Leão Sampaio, uma das mais movimentadas de Juazeiro, que liga Juazeiro do Norte à Barbalha, o trânsito ficou caótico por conta dos alagamentos. Um longo congestionamento foi formado, foi horrível. A chuva foi tão forte que dava para ver a avenida. Eu acho que quiseram escrever que não deu para ver a avenida, né? Com o que não dava. Havia muita correnteza, afirmou o morador. O bairro, no bairro Salesianos, Salesianos, A população denuncia crateras abertas após as chuvas que ocorreram ao longo da madrugada. No bairro São José, as ruas foram tomadas por lama. No bairro do aeroporto, uma avenida ficou submersa e os motoristas e pedestres se arriscaram para atravessar a avenida. As precipitações possíveis na região do Carireia estão associadas a áreas de instabilidade oriundas do Oceano Atlântico, ao sistema de brisa e a efeitos locais, como a temperatura e umidade elevadas e interação dos ventos com o relevo. Está aí, portanto, meus amigos, as informações para vocês. E a gente agradece de coração a você pela sua audiência. Eu gostaria que vocês nos informassem como é que está chegando aí as nossas imagens, né? Aí na imagem você pode ver um carro, né? Com muita... É... quase submerso, né? Mas está aí. Geralmente o ser humano, né? Contribui para que muitas vezes a natureza reaja. De forma que acaba trazendo algumas situações, mas geralmente o ser humano é o próprio causador, né? A natureza, ela precisa ser respeitada pelo ser humano como uma obra de Deus, né? Portanto, meus amigos, peço que vocês compartilhem para valer nossas lives. Você que gosta do nosso trabalho, peço também que você... É... Que você... Envie estrelas para ajudar a financiar a nossa... Nossa página... Esse é um... Uma ideia que o Facebook criou, né? Para... É... Ajudar a... Financiar... Páginas que fazem o trabalho como a nossa faz, né? Prestação de serviço, formação... E quero também falar, portanto, que você envie estrelas para a nossa página. Você pode enviar quantas você quiser. E também... Dizer que o nosso contato... A gente deixa o nosso contato para você que quiser... Né? Alguma... É... Algum serviço que a gente venha a prestar para vocês, tá certo? Nosso WhatsApp é o 993799537, prefixo 88. A gente está com um pouquinho de dificuldade, com problema do telefone, não é WhatsApp. Mas logo a gente vai consertar e vai dar certo. Vai ser mais fácil você entrar em contato com a gente. Quero dizer para vocês também... É... Vídeos, áudios, vídeos... É... Fotos, tá certo? A gente agradece. Temos o apoio cultural da Drogaria Águia. A sua farmácia mais completa da região, em Varjota. A sua farmácia especializada na sua saúde e no seu bem-estar. Farmácia completa, com excelente equipe. Excelente profissional de saúde, doutor Eloy. Com orientações precisas. Com muita responsabilidade. É... É... Informar para vocês... Que o WhatsApp da Drogaria Águia é o 999463100. Você precisa salvar esse número. Temos também o apoio das lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraceaba e Croatá. Paulino Carmelhor, concessionária da região, em Varjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, em Rio de Outaba. Com excelentes produtos, ótimo atendimento. Tradição em vender bem para a Releotaba e região, próximo ao Galpão dos Ferrantes. Sextão do Lar, um abraço para o seu Leopoldo e toda a família. Sextão do Lar, próximo ao Galpão dos Ferrantes, próximo ao Luizinho das Frutas. Onde você encontra a melhor fruta de Releotaba e região, o Luizinho das Frutas. Forte abraço a você. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. Até a nossa próxima live com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Forte abraço, meus amigos. Forte abraço, meus amigos.